E aí Boa madrugada galerinha, aqui é o News E vocês estão jogando com o News ao vivo aqui Mais uma vez um episódio pra vocês Hoje eu vou dar umas dicas marotas pra quem for jogar O Tom Clancy The Division, como conseguir Uns itens extras aí E até umas coisinhas, outras coisinhas adicionais Do universo fora do jogo Tá certo? Então pra começar Item extra, pra você conseguir Esse equipamento aqui, tem uma lista De equipamentos Paramédico, Firefight Roupas são, eu acredito que sejam Cosméticos, mas você vai ganhar esse kit Aqui ó, Policy Hunter, você vai entrar No link que tá aí abaixo na descrição Como eu já peguei, ele não aparece aqui pra mim Mas aí ele vai Você vai se logar na sua conta da Ubisoft Ele vai te dar um código, vai te mandar o código Por e-mail e você vai adicionar Na sua conta da Ubisoft e ele vai Te dar esses 4 itens aqui Esses 4 kits na verdade Pra você aí que for jogar o jogo Lembrando que o beta começa agora dia 29 Você pode se inscrever pelo próprio O site aí do link, se inscreva no beta Você pode convidar seus amigos Com sorte Você consegue Você conseguindo, seus amigos também conseguem Eu vou me inscrever mais uma vez com um monte de amigos Pra garantir que eles consigam também Eu já tô no beta Alguns de vocês aqui no chat já me falaram Que tão no beta E é muito interessante Eu tô muito empolgado esperando esse jogo Espero que seja Um RPG de tiro Espero que seja tão bom quanto o Defiance Eu gostei bastante de jogar o Defiance Aliás, eu espero que seja melhor Que o Defiance, mas vamos lá Eles já estão um tempão fazendo esse jogo Eu já tô numa expectativa bem grande Espero que seja muito bom Pra não me frustrar muito E aí depois tem esse outro link aqui Que eu te mando É tipo uma Um battle log assim Do The Division Eu não podia usar battle log Porque provavelmente a Ubisoft vai ficar triste De eu fazer comparação com o Electronic Arts Enfim Vamos lá O que é o bacana disso aqui? Tem algumas coisas que você pode fazer Algumas tranqueiras É o seu perfil de agente Você vai liberando até umas conquistas aqui Tem o Community Hub Que você vê notícias e fotinhos no Instagram Redemption Aqui ó Redemption que eu tava te mostrando Redding Now E aí a gente vai lá Pra outra paradinha Aí Depois eu volto aqui Ah, resgate seu código Pra versão beta Não, isso aqui é pra Enfim Vamos lá Você vai entrar aqui Missões disponíveis E aí vai ter Algumas missões Por enquanto algumas estão bloqueadas Mas nós temos aqui A missão Pessoa de interesse Que você libera a primeira pessoa Você vai responder uma série de perguntas São perguntinhas simples assim Mas só pra saber qual é o seu perfil E ele me diz que você Sua aptidão de agente é observador Ele tem quatro tipos aqui Lembra que eu falei de tipos de jogadores? Isso é quase que o perfil de jogadores Quando a gente fala de design de jogos aqui Por quê? Observador Como que é o perfil de observador? Pensativo e curioso Quando os outros atiram primeiro O agente observador pergunta Cara Isso eu já falei pra todo mundo Eu não sou assim Eu aprendi com Evil Dead Quem não conhece Evil Dead Tem que procurar aí Acho que o título em português É uma noite alucinante Mas tá saindo a série agora Que é Ash vs Evil Dead Tá muito divertida Aqui tem o Bruce Campbell Tem a Lucy Lawless Que fazia a Xena Eles sempre fazem algumas coisas em conjunto E a Lucy Lawless Como sempre Tá bonitona Vale muito a pena Enfim E ele sempre diz Atirar primeiro Pensar nunca É isso aí Então pensativo e curioso Tire primeiro Ele pergunta O observador aprecia sua missão E compreende que o sucesso Agir de tanto o cérebro Quanto força bruta Todo problema pode ser resolvido E sempre existe mais que uma solução Desde que o equipamento Usado até as missões escolhidas Desde o equipamento usado Até as missões escolhidas O agente observador É o mestre do seu próprio destino Tudo bem Então eu sou um observador 33% das pessoas Que marcaram São observadores 35% Isso aqui é comparado com as outras pessoas Isso aqui é o meu ranking Então eu sou bem observador Um pouco competitivo Um pouco destemido E nada cooperativo Que frustração Lógico que eu coopero Cara Eu compartilho um monte de vídeo legal Com a galera aqui no YouTube E destemido 20% destemido Provavelmente deve ser os caras Que atiram primeiro Perguntam depois Competitivo deve ser a galera Que gosta de competir Entre os outros Então provavelmente vai ter Um monte de rogue agente Na Dark Zone Que são a galera que Mata player Para conseguir os itens deles E cooperativo Só 13% Procurem essas pessoas Que elas são raras E dê muito valor Para elas E eu liberei a primeira conquista Vamos aproveitar Que eu vi que liberaram Uma outra tranqueira aqui Ah é a morte do demônio Tudo bem Mas eu dei a tradução A tradução foi Ah entendi Entendi O primeiro Evil Dead É a morte do demônio Obrigado Hazard E o segundo Como uma noite alucinante Ainda bem que eu tenho você aqui Eu misturei o nome dos dois Na cabeça Vamos lá E aí aqui Preparativo de mochila de emergência Vamos fazer a missão aqui Junto com vocês Quem já inclui no vídeo Responda 10 perguntas De avaliação Para poder determinar Sua aptidão de agente E função na nossa organização Seja honesto Não existem respostas erradas Não copiem a minha Façam a sua E por conta própria Mas eu já fiz Essa conquista desbloqueada Mas vamos lá Há um incêndio na base De novo Ah ele me mandou Para pergunta 1 Duas vezes Essa é a 1 Eu já fiz a 1 Equipamento Eu pego o equipamento adicional guardado no armário Eu pego as informações de inteligência Para saber a localização Eu vou lhe dar as respostas que eu dei Como você salvará uma cidade mergulhada no caos Plano esperto Um assaltante aponta uma pistola Para a cabeça de um refém Neutralizo ou negocio Cara isso aqui depende muito da situação De como está apontada a pistola De como está a situação Se ele está em conduções de conversar Por isso que isso depende Isso depende muito da situação Atira na cabeça Certeza E... Enfim Mas as vezes Você pode usar ambas Você pode começar a negociar Tirar a atenção do cara do refém E nesse momento Você pede para um franco atirador Sentar a bala Mas eu coloco o negocio Porque só tem essas duas opções Eu prefiro tentar Não sei o motivo do cara De botar a arma no outro Mas enfim Vamos lá Você está em fuga Dentro de um território inimigo Mas sua saída está trancada O que você faz Eu forço o meu caminho Uma coisa é você atirar na tranca Outra coisa É isso aqui também Depende muito Você está em fuga Os caras estão te vendo Se eu estiver na manha Eu vou arrombar a tranca Numa boa Sem chamar atenção Se não Regaça Regaça Enfia o pé na parede Enfia o pé na porta Rebeita com Com o tiro de fuzil O que der ali na hora O importante é você fugir Depois de estocar o essencial Qual é o último item A ser colocado na mochila Explosivos ou primeiros socorros Cara Se os primeiros socorros Não forem os primeiros Então eles serão os últimos Então eu vou colocar Primeiros socorros aqui Porque Poxa vida É melhor manter a galera viva Você A não ser que eu esteja indo Para explodir alguma coisa Você se depara com um grupo Fortemente armado Andando pelas ruas Carrega munições e armas O que você faz Me junto a eles Eu nem sei se eles vão me aceitar Eu interrogo Não é interessante Confronto o grupo Menos interessante ainda Eu vou seguir o grupo Entender o que eles estão fazendo Eu não sei se o cara Depende do que eu quero fazer Mas eu acho melhor Seguir o grupo De forma segura Enfim Eu sou o melhor Quando faço parte De uma equipe Concordo completamente Fazer parte de uma equipe Vamos lá Quanto mais difícil o caminho Maior a recompensa Não Falso O caminho difícil Nem necessariamente Quer dizer que a recompensa É boa Discordo completamente Nada é melhor Que um bom combate Não Discordo completamente Combate é sempre A última opção Até falando em lutas Essas coisas Artes marciais O combate é sempre A última opção A não ser artes marciais O combate é a única opção Que você tem Mas enfim Tudo que eu tenho É personalizado Você pode dar aula também Mas enfim Tudo que eu tenho É personalizado Eu gosto de personalizar As minhas tranqueiras Concordo completamente E aí encerrou De novo o observador Mas é uma puta sacanagem Porque Eu não cliquei Na missão completada Iniciar missão E ele está mandando Para a mesma missão Então provavelmente Deu algum bug No site deles E eu achei que ia fazer Junto com vocês Então galera Hoje vocês já liberaram Os esqueminhas aí Para o jogo E também liberaram Os itens marotos Cadê os itens marotos Como que eu descobri Esses itens Tem uns videozinhos No youtube Que a galera fez São quatro vídeos Da história total A escapada É um deles É um dos principais Porque fala de todos Os personagens Mas deixa eu abrir Aqui no youtube Porque também tem Outros vídeos Aqui ó Tem vários episódios Esses aqui são Os outros episódios Que tem Então você tem a escapada Você tem o ashes Você Eu não lembro O nome dos outros Mas tem aqui o link De todos os De todos os episódios Para vocês assistirem É um pouquinho Sobre o universo Para você já começar E a imersão Tá certo? Espero tê-los ajudado A ganhar os itens marotos Ou até se inscrever Para o beta Não se esqueçam De se inscrever Para o beta Eu vou aproveitar E me inscrever aqui E vou dar Todo o e-mail Dos meus amigos Porque quem sabe Numa dessas Eles também conseguem Juntar Já que eu tenho beta Talvez eles consigam Também Galera Muito obrigado Pela sua audiência Aquele abraço Foi Tchau Tchau